Sim, sim senhoras e senhores, é a Man Event, a última luta da noite. Imagine essa luta no universo cinematográfico da Marvel. O Homem-Formiga contra o Hulk. Você, Felipe, que é um nerd de pantão, o que tu imagina de um combate assim? Para o Hulk? Homem-Formiga e Hulk. O Rodrigo Formiga é o nome e nickname, ring name dele, ou cage name, né? E Marcelo Hulk, eles vão fazer a última luta dessa noite. A Man Event, a luta principal do Aspera MTK Palhoça. Rodando aqui em Santa Catarina, você vê aí o Rodrigo Formiga. O Homem-Formiga. Deu uma corridinha no queixo. E chamado o Marcelo Hulk para o corner vermelho. Vindo com toda a calma. Curtindo um fone de ouvido. Bom que se o cara vem curtindo um fone de ouvido, não precisa nem ter música de entrada, né? Porque já está curtindo a música dele, né? Podia entrar no silêncio, a galera está curtindo o som e tal. É, o vídeo não caía nos direitos autorais. Pô, seria bacana, hein? Ai, o Hulk. O Hulk tá saindo pra fora. Tá saindo do armário. Aí ele cumprimenta seus segundos, sua borna. O que tem a seu favor é a torcida, a torcida, hein? Aclamando o Hulk. O Hulk, smash! Ali aí, chegou ali, ó, a instrução, minha lua pra trás, bolinha. Dua, minha lua dupla, completa. E B, o especial Shea. E é isso aí, ambos atletas dentro do queixo. Vamos ao anúncio oficial na voz do Júnior Flutuoso. 61 kg, Rodrigo Formiga. Marcelo Hulk. Eia. Eia... Sempre o final do mundo que a gente não quer jogar com a Luz lá. E aí... E aí... E aí... É isso aí Início do combate Primeiro round Entre Oi Formiga e Hulk Opa, bons golpes aí do Formiga Mas o Hulk tá indo pra cima já Tomando o centro do cage Um, dois, opa Já bota Formiga com as costas no cage Que já reverde a posição rapidamente Colocando o Hulk com as costas no cage Investindo na queda Mas olha só, o Hulk já consegue Mochilar as costas do Formiga Com muita agilidade E olha só, o Milok encaixado, vai sair pro Milok E já variou pro triângulo Ah, bom jiu-jitsu esse do Hulk, hein Atleta bom de chão Com boa avaliação, bons recursos Vai finalizar Um, dois, três e Não, tá resistindo Olha só Tá aguentando, hein Pô, a posição tá encaixadinha E aí Não, não deram não O Hulk encaixou muito bem a posição Vê que ele mochilou com uma agilidade Muito grande Dá mochilada Ele já foi pro Milok Ele viu o braço dando bobeira ali Rapidinho Já foi pro Milok Já variou o Milok Pro triângulo de perna É isso aí Final do combate Por finalização Marcelo Hulk É isso aí, galera Continuem ligados Aqui no canal RTF Não deixe de se inscrever Clicar em gostei E ativar o sininho de notificação Pra que você fique por dentro de tudo que rola Aqui no canal RTF Nos próximos dias Teremos novidade E Por que não Review Sim, vamos ser um review Review Reviews Reviews De luvas Typepads Manoplas Infinidade de coisas Beleza, galera Não deixe também de me seguir nas redes sociais Arroba Trindadeoficial Por hoje eu vou ficando por aqui Nos vemos em breve E até a próxima Tchau